Então a luta que nós precisamos fazer, e quando eu digo nós, é porque no momento em que eu defendo a escola comunitária, eu estou defendendo uma sociedade mais justa, mais igual, mais inclusiva. Porque essas crianças que estão nessas comunidades, elas precisam de cuidado, que por enquanto o poder público é o que é do que já foi dito. E de fato, professora, você sozinha não pode virar o mártir da história. Porque nós sabemos bem onde estão os nossos mártires, e nós estamos aqui atrás de heróis. Porque quem se escuma de atrás de heróis não faz nada. Você tem sua cabeça decepada, você é retirada, e o restante cruza os braços. O movimento social é assim, não dá para contar com todo mundo. Agora, se eu ficar esperando o tempo inteiro todo mundo, eu também não faço nada. É um processo extremamente precaritório. É assim no sindicato, é assim na escola que a gente trabalha, é assim na universidade, é assim no condomínio. Aparece dois, três, para resolver o problema de 58. Quanto foi diferente?